O corpo de bombeiros foi acionado na noite de domingo para combater um incêndio nesta residência localizada no Jardim Veneza, em Humuarama. Ao chegar no local, o fogo já havia sido controlado por vizinhos. O incêndio teria começado em uma tomada em um dos quartos da casa. Os moradores não estavam na residência quando o incêndio começou. Nós chegamos no local aqui e constatamos que já tinha sido controlado pelos populares. Mas olhando de primeira mão, o fogo iniciou uma tomada próximo da cama. Foi o local que mais foi queimado no quarto. Foi controlado pelos populares e a gente só fez um resfriamento do quarto a princípio e abrimos para fazer a ventilação do local. Quem acionou o corpo de bombeiros foi uma das vizinhas. Ela e outros populares conseguiram controlar as chamas com o auxílio de mangueiras, antes mesmo da chegada dos bombeiros. Eu estava no quintal com o meu marido e aí, do nada, eu vi uma fumaça. Daí, falei, amor, está pegando fogo ali na casa de cima. Na hora, a gente achou que não era verdade, porque não é... E todo dia que acontece isso. E aí, ele veio correndo e voltou, amor, está pegando fogo mesmo. Eu vim correndo, desesperada. Daí, como a gente não tem nenhum contato com os vizinhos, a gente, a primeira coisa a fazer é ligar para o bombeiro. E aí, eu liguei e eles eram super rápidos, de verdade. Mas depois que a gente já tinha quebrado a janela também e já tentado apagar um pouco do fogo com mangueira. Horas após o incêndio, a moradora da residência compareceu até a delegacia de Umarama alegando que o fogo poderia ter sido criminoso. Ela mora com as duas filhas e seu companheiro, que, segundo ela, teria sido o autor do incêndio. No momento do ocorrido, ela estava na residência da irmã com as filhas. A mulher alegou que foi agredida e ameaçada de morte pelo marido. Horas antes do ocorrido, o companheiro teria dito que iria colocar fogo na residência. Ele foi oito horas da noite na casa da minha irmã e me ameaçando, falou que ia me matar e falou que ia pegar uma arma e ia dar um tiro na minha cara, que ia me matar e ia pôr fogo na casa e me matar e meus filhos dentro de casa. Mas só que eu não acreditei, eu pensei que ele estava brincando, que era só uma ameaça. Mas ele falou, você vai ver, você não me conhece, eu vou te matar hoje e não passa de hoje. Aí minha irmã pegou e falou, vai embora, minha irmã não vai conversar com você, sai daqui. Aí ele me pegou e foi embora. Mas aí quando foi 11 horas da noite, meu pai ligando e falou, corre que a sua casa está pegando fogo. O cara põe o fogo na casa todinho, incendiou a casa, ele queria te matar. Você, dentro da casa, ele põe o fogo, mas no quarto, que eu mato tudo, meu quarto, meu guarda-roupa, cama. E era para mim estar morto, só que eu peguei e fui posar na casa da minha irmã. O homem foi encaminhado à delegacia de Umoarama e poderá responder pela agressão. Uma investigação será realizada para comprovar se o incêndio foi criminoso, pois o local não contava com câmeras de segurança e não há informações concretas sobre a presença do companheiro horas antes na residência. Se comprovado, o autor pode responder por incêndio criminoso. Legenda Adriana Zanotto